E aí meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay com o Fórmula 1 23, hoje o modo carreira de piloto para a nossa centésima corrida na Fórmula 1, sempre lembrando que desde o Fórmula 1 2019 quando praticamente era obrigatório e depois de 2020 que passou a ser opcional mas eu sempre fiz questão de fazer, iniciar o modo carreira de piloto sempre correndo na Fórmula 2 então essa é de fato a centésima corrida na Fórmula 1 porque em questão de vida a gente já passou do 100 há muito tempo e aí vou estar usando o capacete que eu usei na Fórmula 2 e na primeira temporada aqui desse modo carreira de piloto na Haas então é isso né, vamos para a centésima corrida de novidade tem essa aqui ó, o Carlos Sainz anuncia a sua aposentadoria ou seja, Carlos Sainz vai se aposentar no meio da temporada e isso abre uma vaga ali para quem sabe o Piazzi voltar mas aí para o Piazzi voltar na Alfa Romeo que é uma equipe zoada aí tem que ver né, mas é isso, o Carlos Sainz que só é um ano mais velho do que eu vai se aposentar no meio da temporada de novidade não tem nada no campeonato eu lhe dero Durre e Segundo, depois o Drugo, o Lawson Gasly, Noves, Russell, o Stroll o Sainz aí que está em nono vai se aposentar vai largar o barco no meio do caminho Pérez, Leclerc, Huckenberg, Magnussen, Verstappen, Oconte, Sunuda, Zul, Sargent Albon e o único piloto zerado, Nick De Vries as equipes, a gente aqui da McLaren liderando depois a Aston Martin, a Ferrari, Alpine, Mercedes, Red Bull, Alfa Romeo aí a gente vai seguindo com a Haas, a Unidas e a Alfa Tauri então vamos lá para a Central de Dados para confirmar a previsão do tempo chegamos, vamos ter um pouquinho de chuva no Qualy mas a corrida vai ser com pista seca ah, no final do Qualy, né então pode ser que o Q3 ou vai ser na chuva ou então a gente só vai ter oportunidade de fazer uma volta boa antes da chuva cair lá no Q3 então como você já sabe, eu vou fazer aqui os programas de P&D vocês vão acompanhar os meus resultados nos treinos livres e a gente vai se encontrar daqui a pouco já no treino de classificação e aí e aí e aí e aí e aí E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada vamos rever o nosso Top 3 Russell, Mestre dos Ajustes e Lando Norris se o treino de hoje servir como termômetro vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1 e aí e aí É hora da gente lembrar do nosso top 3 que são Russell, mestre dos ajustes E Max Verstappen Que treino livre incrível E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana Música A sessão terminou Então vamos rever o nosso top 3 Mestre dos ajustes Drugovic E o Liam Lawson Infelizmente chegou a hora da despedida Pois o treino livre terminou Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1 Música 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 Vamos para o quale aqui em Montreal O tempo já está fechado Mas a chuva está prevista para vir no final Lá o som primeiro aí é para a pista Quem mais está aí o Huckenberg Esperando para ver se aparece o Sainz Música 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 É, o Drogo já tá aí e o Ocon também, eu vou então assistir aqui o que que os pilotos conseguem fazer de melhor, daqui a pouco eu tô voltando com a minha volta aqui no Q1. Essa foi forte, você está bem? O que o que o que eu estou fazendo é? Transcrição e Legendas Pedro Negri Se quer velocidade pura, veio ao lugar certo nesse fim de semana, pois esse circuito de 4.35 km é percorrido com potencial total em 59% do trajeto, com uma velocidade máxima de 33 km por hora antes da última chicane. Mas essa velocidade requer disciplina e há vários muros próximos para polir os pilotos que pesarem demais o pé direito. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Felipe Drogovich está na pole position e Charles Leclerc largue em segundo. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos... Está quase na hora das cinco luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. Chegamos a mais um dia de corrida e vamos conversar com Anthony Davidson. Anthony, nossos pilotos vão ter um dia cheio hoje. O que você vai querer observar quando eles saírem na direção da primeira curva? O começo da corrida sempre é um dos momentos mais angustiantes. Você precisa torcer para que todo mundo consiga fazer uma largada limpa. Possivelmente é uma das partes mais complicadas da corrida. Tantos pilotos com tão pouco espaço. É uma prova do talento deles que tenhamos poucos incidentes. É isso aí, então. Bati e vou fazer a minha centésima corrida largando de último. Pneu eu tenho de sobra. E vou para duas paradas, hein? Já deu certo? Opa, peraí. Espera. Agora sim. A volta de apresentação começa e o sol está brilhando antes da corrida. Vai ser interessante ver como as condições do clima podem afetar a vida útil dos pneus hoje. Vai ver o carro lá atrás, ó. Enquanto os carros voltam para o grito para se alinar para o começo da corrida, cada piloto deve estar querendo conseguir a melhor largada que puder e terminar a corrida de hoje no pódio. E se não der, pelo menos ficar na zona de pontuação. E aí, quando o meu carro alinhar, a gente vai ter a largada autorizada. e aí, quando o meu carro alinhar, a gente vai ter a largadaüssel, E a lagada. E a lagada. Opa, madeira amarela. Ok, tudo limpo. Bateu para ver ali que o Malpini quase foi, né? O Malpini quase foi de base. O Malpini quase foi de base. O DRS está sendo ativado nessa volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Muito no limite, mas... Vamos poder abrir as ali em cima do Pérez. Pode ser um modo de direção e adaptar. E na traseira do carro do Pérez. O Ângel fez a volta mais rápida da corrida até agora. Aí vai o Gasly. E o Runkerberg para o Box. É o Lançado do Pérez. E aí vai o Gasly. Vamos desabomar ali. Locaremos. E aí vai o que tem que usar o Maneiro. E aí vai o que vai usar o Maneiro. E aí vai esse Pérez. E aí vai usar o Maneiro. Agora é você pode usar o Maneiro. Em Porto de Maneiro. Então eu vou usar o Maneiro. Então eu vou usar o Maneiro. ó mas do primeiro até eu aqui o até o pé né que tá em o oitavo a distância do companheiro de equipe à sua frente é de 2.1 segundos eu tô tentando tirar aí seis décimos do Verstappen pra poder abrir a asa você acha que o primeiro é bem baixo oi 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 a quatro décimos ainda para pegar o o Verstappen e asa motion Se o Dua não está tentando em cima do Nobis, aí a gente poderia ter alguma coisa. Três décimos. Aí aumenta, né? Você está vendo aproximadamente três décimos por volta em relação ao carro de trás. Estou podendo pegar a asa mordo, né? Aí aumenta. O Gap por Vestapen quando ele aciona a asa móvel, mas mesmo aqui em sétimo eu estou na briga pela vitória. É isso aí, meus amigos. Vamos completar 19 voltas de corrida. Estivemos sem o TK e eu estou na liderança. Troquei os pneus. Passei quem estava mais rápido do que eu. Quer dizer, quem largou de pulmão médio não tinha trocado, né? Durante o seu TK. E cá estou. Ah, o Ruckenberg. Ah, o Ruckenberg que foi envolvido no acidente com o Gasbeira. Logo no começo o Drugo. E... Que vinha na liderança e ele acabou rodando. Aí depois da relargada com o CK de tal, o Pérez que trocou os pneus. Passou o Drugo também. E olha o Sargent aí fazendo um favorzinho pra mim. Já tem vantagem mais do que suficiente pra voltar em primeiro. Passou na barra, hein? Estamos chegando na hora da parada. Você vai de pneus macios. Como é que passou a do Sargent na barra? O que passou também? Aí vem o Burra. E o Novos. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 20.8 segundos. Vantagem mais do que suficiente pra parar e voltar em primeiro. O pit aqui no Canadá é mais ou menos 16 segundos, 15. Acho que agora vai ter aí o primeiro abandono. Certo, há um grande incidente à sua frente. Bandeira vermelha, bandeira vermelha. Vamos te atualizar nos boxes. Todos estão bem. Teve um incidente que resultou em destroços soltos na pista. Ó, certinho, hein? Tá tudo indo bem por enquanto, mas agora podemos respirar. Agora falta outra... Temos uma grande oportunidade aqui. Ok, é ótimo voltar à pista. Vamos tirar o melhor desse reinício. Vamos lá. Beneficiou o Ruckerberg, mas aí... Mas aí o Ruckerberg, hein? Ruckerberg é alérgico apódio mesmo, hein? E a bandeira vermelha foi certinho na relargada, né? O pit stop estava previsto uma volta 23. Aí posso ir com esse pneu macio até o final. Então já cumpri bom regulamento e agora vou, né? Tentar abrir vantagem pro Leclerc. É isso aí, as últimas três voltas de corrida. Gente, aqui tá com o pneu macio e já tá, né? Começando a sentir... Os efeitos do desgaste. O Ruckerberg tá tentando chegar aí, né? Olha, usou aí fora da corrida. O Ruckerberg, porque ele deu a posição... Foi... O Russell. Ele ficou o maior beneficiado da bandeira vermelha. Vamos deixar o Duan chegar a nós. Vem possível para cerca de 5 voltas. Bandeira amarela. Tá, luzinho. Pestado. Ok, tudo limpo. Seguindo aí, né? Quero ganhar 60ª corrida. Nada de circunstância, né? Paguei de multis, depois de errar e bater no pago. Quero muito ganhar. Olha, a rua bem perto. A última volta começou. Última volta. Está muito bonitico do Han conseguir pegar a asa mora, mas mostra que o pneu médio foi a melhor escolha para essa relargada. A gente vai terminar a fusão de junho, despejando o TRS, se tivesse mais uma volta, um anço para passar um reflete. Está aí a vitória na centésima corrida. Me fala, Anthony, como ele conseguiu conquistar essa vitória? Acho que essa vitória se deve ao toque hábil nos freios. Com isso, ele pode atacar por dentro nas áreas de frenagem e quem consegue fazer isso mais vezes acaba ganhando a corrida. E foi ótimo de se assistir, não foi? Esqueça a estratégia ou cuidado com os pneus. Quem não gosta da boa e velha disputa na pista? E vejam, eles estão vindo para o pódio agora. Grande corrida da McLaren. Fico muito feliz em vê-la no ponto mais alto do pódio. Está aí, mais uma na conta. Outra dobradinha. Se tivesse mais uma volta, aí sim o Durham ia me atacar. E provavelmente, por mais que eu lutasse, eu não ia segurar o Durham. Está aí, eu, o Durham e o Leclerc como pode. Nem parece, né? Colarguei em último. Vamos dar uma olhadinha em como a classificação dos pilotos mudou. Mestre dos Ajustes aumenta sua liderança no campeonato. Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Para mim, é mestre dos ajustes. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. A McLaren continua a aumentar a distância na liderança. Enquanto isso, a Ferrari melhorou sua posição. Foi um bom fim de semana para ela na disputa pelo campeonato. E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais corridas vindo aí. Fiquem ligados aqui para acompanhar. Então tá aí, vitória. Largando de último. Com melhor volta. Durra em segundo. Leclerc terceiro. Depois Russell. Huckenberg. Pérez. Novis. O Drugo. O Verstappen. E o Lawson aí. Completando a zona de pontuação. Aí no campeonato. Abro 45 pontos de vantagem para o Durra. O Drugo. O Lawson. O Novis. O Gasly. Aí o Russell. Leclerc. Huckenberg. os pontos de recurso. Vê aí. Como é que a gente está de invalidade. E ver o que acontece antes da gente ir para a próxima corrida. E aí voltamos só para encerrar o vídeo. Eu acho que o Sanja vai fazer só mais essa corrida. Não. Não. Acho que ele se aposenta na corrida 11. Que aí tem que renovar o contrato. Acho que é quando ele vai se aposentar. E aí a gente já vai. Para o nosso primeiro final de semana de sprint. Da temporada. Mas o goleiro Russell passei. Não era uma decisão fácil. Mas você lidou muito bem com ela. Valeu. O goleiro do George Russell passei o meu rival. Tudo bem. As novas peças já foram fabricadas. E vamos poder usar no próximo grande prêmio. Coloquei a durabilidade. Mais uma melhoria de durabilidade. Já tem mais duas para chegar nessa temporada aqui. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Me segue aí nas redes sociais. Como sempre. Está tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso. E até o próximo vídeo.